Oi gente tudo bem com vocês? Aqui é a Rê do canal da Rê e no vídeo de hoje pessoal eu acabei de chegar lá do Craiza da Feira das Flores que eu sempre vou e acabo filmando para vocês só que dessa vez ao invés de eu colocar um vídeo mostrando a feira e posteriormente colocando um outro vídeo só com as comprinhas eu vou fazer o inverso e vou mostrar as comprinhas para vocês hoje já adianto que as suculentas estão lindas e maravilhosas e acreditem eu paguei somente seis reais em cada uma e comprei também um presente para minha mãe já que é o aniversário dela né ela faz aniversário agora em agosto então eu resolvi comprar uma orquídea sapatinho de uma qualidade que a gente não tem porque eu falo a gente porque a gente sempre compra e quando dá muda a gente acaba presenteando uma outra e assim a gente sempre acaba tendo plantas iguais tanto na casa dela quanto na minha e se por acaso como já aconteceu morrer a minha muda ou a muda dela a gente pode pedir novamente e continuar tendo a planta então esse é o esqueminha que eu e a minha mãe sempre fazemos então agora chega de blá 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 e agora eu vou mostrar as coisas lindas pessoal que eu comprei tô muito feliz porque são suculentas muito lindas e viçosas como vocês estão vendo aí e se vocês souberem o nome delas coloquem aí nos comentários para mim por favorzinho porque eu ainda vou ter que pesquisar sobre elas para poder fazer um hashtag suculenta do dia para vocês mas se vocês quiserem me ajudar e colocar os nomes aí nos comentários eu vou agradecer duplamente para vocês tá bom pessoal então agora vamos chegar mais próximo e agora eu vou mostrar planta por planta para vocês verem que coisa mais linda que estão essas plantas de babá tá bom então pessoal vamos começar aqui com a orquídea porque é a única espécime aqui que eu comprei hoje de orquídea que é um presente para minha mãe como eu já mencionei para vocês como mencionado também já digo que ela não está muito bonita como vocês podem ver ela está com a folha amarelada aqui ó mas o importante é que o miolo dela tá firme e tá verdinho eu dei até uma cutucada aqui ó porque tem muito musgo tá vendo ó então eu dei uma cavucada aqui para ver se ela não tá podre mas aí ela está bem pessoal por isso que eu comprei por conta que também não foi barato essa muda que foi 40 reais olha só esse é um sapatinho bem grande tá vendo olha só que bonito ele é bem parecido com aquela espécime da qualidade mais clássica que eu tenho aqui em casa que eu tenho dois vasos até mas tá vendo ó é um sapatinho maior graúdo olha o queixo dele que bonito olha aqui ó bem amarelinho tá vendo olha só que grandão e achei bem bonito e por isso que eu resolvi comprar olha só olha só que lindo muito bonito né pessoal tinha uma outra banca lá na feira que tava vendendo também alguns diferentes mas tava muito caro pessoal tava ó a da qualidade normal tava 30 reais a muda e dos diferenciados que nem do amarelo tava 50 tinha outro lá que tava 80 então ainda não tá no momento de comprar eu só comprei essa porque tá num preço bom de 40 reais por isso que eu comprei mas eu tenho certeza que a minha mãe vai cuidar bem vai recuperar ela e ela com certeza depois vai ter bastante muda e futuramente eu vou ter uma dessa aqui aqui em casa também tá vendo que linda é muito bonita né pessoal agora vamos para as suculentas e essa daqui a primeira suculenta achei ela muito linda as folhas dela são bem grossas bem verdonas com essas bordas vermelhas achei bem linda ela parece até de plástico olha só o tronco dela tá bem grossão eu já tirei várias folhas que estavam velhas aqui e algumas para tentar fazer é mudinha por folha também apesar que eu nem tinha a minha vista ó já tem uma muda aqui essa muda eu vou ver se eu tiro para dar para minha mãe também mas ela é bem bonitona pessoal se você souber a identificação dela coloca aí nos comentários para mim por favorzinho olha só que linda bem durinha muito bonita tá vendo olha só ela tem até uma pontinha aqui tá vendo ó e é bem dura mesmo maravilhosa olha só os detalhes e ela tá com dois miolo tá vendo é uma muda lateral aqui maravilhosa agora vamos para a próxima essa daqui olha só que linda ela é bem azulada também já tirei um monte de folha morta aqui que tinha tirei algumas folhas para tentar fazer muda por folha também mas o que me ganhou foi essa tonalidade de azul com essas pontinhas vermelhas olha só parecem até espinhos e tá com haste tá vendo ó vai dar florzinha e aqui tem uma haste menor tá vendo que linda maravilhosa muito muito linda vamos para a próxima agora essa também o que me ganhou foi essa tonalidade ela parece que tomou um super bronze do verão tá vendo que linda mas não é por causa das temperaturas agora no outono inverno que intensifica as cores aqui da suculenta e olha só que maravilhosa pessoal ela veio com um monte de folha seca aqui ó já tirei também aí por isso que ela ficou pelada nessa parte mas o restante ó tirei algumas folhas também o caule dela tá bem grosso todas elas estão bem secas mas está maravilhosa tá vendo ó olha só a folha dela não é tão gordinha mais ou menos mas é muito bonita também vamos para a próxima essa daqui era uma também que eu não tinha as folhas dela são bem grossas ó parece até de pachifitão mas não é aquele pachifitão fitcawe que eu tenho ele é bem gordão mas essa folha aqui ela é mais larga tá vendo e essa suculenta ó tá muito grandona tá vendo tirei umas folhas também para tentar fazer muda e lá na bandeja ela se destacava de tão grandona que ela tava e hoje tinha suculentas muito lindas depois vocês vão ver no vídeo que eu fiz da feira que nossa dava vontade de comprar muitas outras mas a gente tem que se controlar se não a gente gasta uma fortuna não é mesmo olha só pessoal e vamos à próxima e essa também eu me apaixonei pessoal olha só o tamanho dessa planta que maravilhosa o vasinho tá super pequenininho para ela mas olha essa tonalidade de verde parece um azeite de oliva assim com esse roxo igual de sei lá do que mas é um roxo muito lindo tipo berinjela assim olha só que bonita a combinação de cores dessa planta olha só e ainda vai da florzinha olha só que linda pessoal ela também tem as pontinhas aqui ó tipo com espinho e olha só que linda essa daqui tá me parecendo um tipo de agavoides quem souber pessoal coloca aí nos comentários para me ajudar também mas eu tô achando que é uma agavoides pelo formato das folhas muito linda né nossa essa daqui muito muito linda mesmo vamos à próxima essa eu me apaixonei pessoal porque parece um repolhinho e eu não tenho nenhuma suculenta ainda nesse formato achei ela muito linda espero que ela seja daquelas bem grandonas mesmo pretendo cuidar bem dela para que ela fique enorme olha só que bonita muito muito linda muito muito linda com esses babados ao em volta da folha dela muito maravilhosa né e só tinha essa e só tinha essa eu até procurei para ver se tinha outra para me pegar melhor porque ela não tá tão bonita assim mas eu vou cuidar dela e ela vai ficar sensacional com certeza vamos para a próxima e essa é a cereja do bolo pessoal eu vi ela de longe eu até dei uma corridinha para chegar nela primeiro porque só tinha ela e olha só como ela é linda variegata por isso que eu corri para pegar ela porque por 6 reais não é sempre que a gente acha uma planta diferenciada dessa né olha só que linda pessoal também não sei a qualidade dela se vocês souberem poder me ajudar coloque aí nos comentários que depois eu vou pesquisar sobre todas elas para poder fazer vídeos para vocês do cultivo olha só que linda e como eu disse todas estão muito secas faltando até terra essa daqui tá até solta tá vendo mas eu não podia deixar de comprar ela já que eu também não tenho olha só que sensacional pessoal muito linda não é mesmo mas então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado aí das minhas comprinhas bem diferenciadas bem lindas não esqueçam de dar aquele joinha de colocar pelo menos um emoji aí para mim nos comentários ou se você souber a variedade dessas suculentas e poder colocar o nome aí para mim eu agradeço muito não esqueçam do joinha de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo tchau tchau